Fazendo inus lerdo do do do! Tu pode gritar, pode me mobiar Mas eu não vou conseguir me derretar o coração Tu pode até me alediar, Cause depois a ligar Querer na casa! Eu vou dar o do 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 Fazendo inus lerdo do 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 do! Tenta eoka mesmo! Será que dá para fora de Admins? Traga na pós Traga na pós Traga na pós Você pode sair dança Êêêêêé Muita tia conestador É cara que também tenenyela Quem eu tava desesperado Ela me olhou e falou Que tava com frio Tô morrendo Tava com o garoto, tomou, tomou Tava com o frio, tomou Tava com a garota, tomou, tomou Senta, ó, vai terminar Chega! Aê! Na trai! Agora chora, chora, chora Pai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minha sopa Teimou, tô de mola Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Agora fora, fora, fora Tá louco, Lucas, vai, você vai sair Sai, sai Não, hoje eu vou sair Sai, sai da equipe Lê, lá, lá, uê Lá, 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 uê Vinte anos tá chegando Vou na rola aqui Lê, lê, lá, uê Lá, 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 uê Chega, Lucas, agora chega Vai embora, Luquinha, vaza Vaza, meu filho, demorou já, uê Vem de chicote, algema Cota de alpinista Aí que eu percebi que o cara é só nova Vem de chicote, algema Cota de alpinista Aí que eu percebi que o cara é só nova Sai, ô Sai, ô Sou, velho Sou, velho Você não sabe melhor Não suisse corrigido Não, não sei de me apegar Não fica só Porque é melhor Sere que me apaixonar Você fola melhor Mas eu quem Foi uma coupação Chega, Lucas agora chega pra fora da capa de novo viu 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 que só é esse paqui 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 chega dessa palhação vai embora vai embora oh quando grave bate ela fica a vontade mostra habilidade que tem com bumbum quando grave bate ela fica a vontade mostra habilidade que tem com bumbum Que casca de cá, que já, que já, de cá, de cá, de cá Diga, 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 diga vai ligar vai agora chega a luz isso ferrou de novo não 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 ai ai meu Deus ai 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 meu Deus vai ai 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 Fica de lado que o pai te toca a vara No modo build box com a venda na sua cara Pois esse dia tu nunca mais vai esquecer Vai voltar na outra semana já queira Chega, chega Pode se retirar da sala, certo? A sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foto, bebê tu se fudeu A sua amiga deu, sua prima deu Perdeu mais a foto, bebê tu se fudeu Se fudeu, bebê Bebê tu se fudeu Métimo é de um gobel Métimo é de um Métimo é da outra